Música Governo se aumenta se entre votação e eleição parlamentar te não em Rode a fácil eleitor cirato exerce sirene direito voto Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho Ateten Se aumenta se entre votação e eleição parlamentar te não em Rua Rua Sintolo Não é bem reciclido se entre votação e eleitora cirata Não mudar meios ida onde contribui a essa taxa de participação Governante explica que o secretariado técnico de administração eleitoral Continua serviço de atualização base dados no recenseamento eleitoral Molocação de eleição parlamentar e a te não em Rua Rua Sintolo Eleição parlamentar governo de o senhor administração eleitoral Secretariado técnico de administração eleitoral Ralo prepara-te o cira para tu organizar a eleição presidencial Que nem a data da eleição conforme constituição Não é conforme lei eleitoral e eleição parlamentar Não é sempre que decide sua excelência presidente da república Depois de consulta ao governo Não é depois de consulta aos partidos políticos Não é representado em parlamento nacional Está o serviço preparativo cira E é tempo da Uarra da Ucne A Rua na atualização base de dados no recenseamento eleitoral Fazer primeira união que se termina em novembro E no fulano de dezembro se continua a atualização No janeiro, no janeiro, lá para maio Mas se continua a atualização base de dados no recenseamento eleitoral Então, está o preparativo cira a atualização base de dados no recenseamento eleitoral No moço, só sei equipamento cira adicionais Que a minha mãe precisa estar para que eleitoralize as eleições Porque o governo Hanoi em Catacá precisa estabelecer um centro de votação Não há situações de votos para que eleitoralize as eleições de votação Para que as urnas vão ter eleitoris E a eleição presidencial foi na Ucne E está estabelecida em centros de votação 1.200 Nas estações de votos 1.500 O governo Hanoi em Catacá Aumenta em centros de votação Atununé, Belé O centro de votação Atununé tem a população Belé, Bicicliu Bahia, centro de votação Belé permite O povo Baracliu a vota E, obviamente, Belé Açaia, taxa de participação Portanto, o governo Preparado E para Atu Realiza a eleição parlamentar No mesmo previsto E meado de Tino 2023 E a eleição presidencial foi na Leisne O governo estabelece centro de votação Ramoto Criunida Atos Rua Na estação de voto Ramoto Criunida Atos Lima E a eleição parlamentar Tino Governo se aumenta Centro de votação Reunida Atos Lima No, estação de votos Aumenta Vai reunida Atos Aderes Semenas Bem-vindos Semenas E Amém.